Silenciosamente, com esse momento de silencio oramos, inicialmente. Silenciosamente, com esse momento de silencio oramos, inicialmente. Silenciosamente, com esse momento de silencio oramos, inicialmente. Que Deus renove as bênçãos que Ele tem derramada em sua vida. Que renove hoje, nessa castia, que Deus renove a bênção da sua pessoa. Que Deus renove a bênção na sua família. Na sua família, especialmente naquelas pessoas, naqueles membros da família, Que mais necessita Que está mais precisando Das bênçãos de Deus Que Deus renove a bênção De Nessas pessoas Que fazem parte da sua família Que Deus renove a bênção Na sua casa No seu lar Para que nosso senhor amigo Abençoe o seu lar Seja É tratado, abençoado E renovado a bênção de Deus Ali onde você Descansa, que você adiga Onde sua família Senhor Que Deus portanto Renove a bênção na sua vida E na vida da bênção Que você reza Você reza por outras pessoas Pessoas que você traz em oração Pessoas que nos pedem orações E linda bem que Deus Renove a bênção Na vida dessas pessoas Pelas quais nós recebemos Isso que desejo a você Ao escutar a palavra de Deus A palavra que já é uma bênção Logo a apóstola da palavra Daqui a pouco nos estamos Recebendo O corpo Comungando o corpo do Senhor Duas grandes graças e bênçãos Nesta liturgia A escutar a palavra A mesma da palavra Que nos alimenta E a mesma eucarística Que nos sustenta Do dia a dia Eu desejo Portanto que Deus Renove as bênçãos Nós celebramos Hoje é o primeiro dia Do tempo comum Do tempo comum Nós concluímos ontem Um grande ciclo Da vida da igreja A encarnação A encarnação De nosso Senhor Jesus Cristo Que nós celebramos Do Natal Depois de todo o desenvolvimento Que nós celebramos A vida A infância de Jesus A vida oculta De Jesus Na sua juventude E os últimos Dias Semanas Da paixão Sofrimento Morte e ressurreição Jesus Portanto Mordeu E ressuscitou Fez todos Ressuscitados Ele permaneceu Mais 40 dias Com os seus Confirmamos A fé E a nossa Vai daria o Espírito A ascensão E aí Ele completou O ciclo da sua Presença Na humanidade Ele veio Nasceu Passou aqui Em nós 33 anos Mais ou menos E voltou A casa do Pai E será Nesse ciclo E de lá Enviou O Espírito Santo Que nós festejamos Ontem Em toda a igreja E que hoje Por diante A igreja É coordenada E animada Pelo Espírito Santo De Deus Terceira pessoa Da Santíssima Trindade Né E portanto É a festa Que nós treveremos No próximo domingo Né Da Santíssima Trindade Estamos preparando Nesse nome Ná Assim sendo Irmãos Queremos hoje Agradecidos a Deus Agradecidos a Deus Por estarmos participando Nosso Senhor Jesus Cristo Ele está Desenvolvendo O Seu Ministério Se desenvolvendo A Palavra de Deus E hoje O Evangelho Que nós acabamos Deixando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Que Jesus chama o pai da criança Pergunta o pai da criança E tira Manda expulso Do menino Do Espírito Marinho Ele, aquela criança É o símbolo De uma sociedade doentinha A criança não é só uma criança não É o símbolo De uma sociedade doentinha O símbolo de uma sociedade Que está contaminada pelo mal E aquela criança Simboliza o contágio Do mal Que está Perturbando Que está perturbando A família e a sociedade Quando o Evangelho Apresenta Uma criança Não é uma criança Aquela criança É o símbolo De uma sociedade Que está contaminada pelo mal E aí Pois em nós Entra o mistério De Deus O mistério De Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Que é o próprio Deus Ele tem o poder E a força Para restituir Restituir o bem Na vida das pessoas E onde Cristo Se apresenta Onde nosso Senhor Jesus Cristo Se apresenta O mal Desaparece O mal Não tem mais Força O mal Não tem mais Vida O mal Ele é Eliminado Onde Jesus Se apresenta O mal Não prevalece E essa sociedade Que nós vivemos Que Não aceita A essência De nosso Senhor Jesus Cristo Está às vezes Com dificuldade Sobrevive Sobrevive Mas se nós Nossa sociedade Tivesse de fato Fé Em nosso Senhor Jesus Muito Muito Teríamos superado E muito Já teríamos superado As eras Da nossa própria vida Da nossa família Da nossa sociedade Nós queremos Nos colocar Diante desta palavra Mais uma vez Agradecendo O bem Que faz Jesus Cristo E o bem Que faz As pessoas Que tem Jesus Cristo Em seu coração O bem E fez Jesus Cristo Ele passou Entre nós Fazendo o bem E quem Até Quem se apaixona Por Jesus Cristo A lhe fazer O que Ele fez Fazendo o bem Quem se apaixona Por Jesus Cristo A lhe falar A linguagem De nossos Que se apaixona Por nós Que se apaixona A lhe fazer Os gestos Que ele fez Que se apaixona Por Jesus Cristo A lhe fazer Aquilo que ele fez E ele disse Vocês poderiam fazer Tudo o que eu fiz E poderiam fazer Muito mais Porque o Espírito Santo É quem agirá Agirá Em vocês Agradecer Agradecer A nosso Senhor Nesta segunda-feira Que dia Hoje Da novembro O quarto O quarto O quarto dia Da novembro E nosso Senhor Vem nos trazer Essa mensagem Que Ele O Cristo Ele é o repete O Cristo Ele restitui a vida O Cristo Ele limita o mal Da nossa sociedade Cujo Segura É este Ele é este Garoto E que nós Apaixonando-nos Sendo nós Apaixonados por Jesus Cristo Nós podemos fazer O que Jesus fez Com o bem Fazer com o bem E a gente diz Então Não tem outro Tem gente Que conhece Muito De Jesus Cristo É Grande Idioma Grande Sabedor De Jesus Mas não é Poixonado Pela pessoa De Jesus Nós temos Que ser Apafanados Pela pessoa Que nós Sermos Tudo O que se faz É nome de Deus E nome Do Pai E tudo O que nós Começamos Começamos É nome do Pai E do Filho E do Espírito E do Senhor E sobretudo A paixão Que se deve ter Por Jesus Para que Ele Possamos Repetir O que Ele É nesse sentido Que nós queremos Ainda perder Nossas vidas A nossa atitude Para que sejamos Fazendo o bem Nós vamos ser Pessoas misericordiosas Com certeza Pessoas misericordiosas E faz o bem Faz o bem A sua vida Faz o bem A sua casa E faz o bem A todo o planeta A todo o planeta Do qual nós vivemos Fazendo o bem O planeta Para fazer bem O planeta Pode você cuidar Da sua casa Cuida bem Da sua casa Não é? Cuida bem Do seu militar Cuida bem Da sua pessoa E o planeta É para as pessoas O planeta É para nós Então Você Cuide bem Com você Tenha O cuidado Com você Tenha cuidado Com a sua saúde Tenha cuidado Com a sua alimentação Tenha cuidado Com o seu repouso Tenha cuidado Com os seus momentos De lazer De seu trabalho Ou o teu momento De lazer Tenha cuidado Porque isso Faz parte Faz parte Tá? De todo o processo Delicativo De quem quer Cuidar Imagina Eu quero Cuidar Do planeta Terra E você Cuida De você Diz Não é Eu estou Lindo Para mim Se você Não liga Tempo Para você Você vai Cuidar Do planeta Terra Se você Não liga Tempo A sua Caixa O que Dava A água As coisas Mais chicas Da vida Como é que você Vai tratar Do planeta Você pode Até ver A carta Do papo Francisco Não Catarulino Que Significa Que Ele Escreveu Laudato Laudato Si Louvado Seja Então Essa Incílica Você pode ler Pode ser É Muito Bom Isso Tem Acho Que Peste Cuidado A sua Casa A casa Que Você Diz Ponte Bora O Espírito Que Diz Por Pado Seja Nosso Senhor Jesus Para Sempre Seja Com Pado Pado